Vamos lá galera, nesse vídeo eu vou falar sobre cartão de crédito, isso é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no meu Instagram, me siga no Instagram se você não tá seguindo, é uma das perguntas que as pessoas mais perdem sono, eles perdem sono porque não sabem usar, perdem sono quando usa erradamente, perdem sono quando estoura, perdem sono quando vai na justiça, perdem sono, perdem sono pro cartão, eu acho que o maior remédio pra tirar sono dos brasileiros é o cartão de crédito, incrível, então vamos falar, vamos falar sobre todas as consequências, Vamos começar com o uso correto do cartão, por que que acontece que o cartão de crédito estoura, por que que as pessoas perdem tão fácil controle no cartão de crédito, e uma crença popular, eles acham que a pessoa perdeu porque um dia ele deu a louca nele, um dia ele foi no shopping e gastou muito As lojas sempre tem cheirinho bom, fazem despertar em você o desejo por coisas que você nem sabia que precisava, e quando a sua mão pega aquelas sacolas reluzentes Não, normalmente, 99% das vezes que o famoso chega pro ponto onde estoura o cartão, é por que, é porque a pessoa simplesmente não tem controle nos gastos mensais, e ele completa a renda familiar utilizando o cartão, o que significa bem completa? Quando você compra a televisão, parcelando em 12 parcelas, porque você não tem dinheiro pra comprar essa televisão à vista, quer dizer que você não tem dinheiro, ponto final, então você finge através do cartão que você tem dinheiro Então você parcela em 12 parcelas suaves de 150 reais, e você acha que cabe agora no seu orçamento Agora, uma televisão não quebra ninguém, mas dois meses depois você comprou a passagem aérea, depois você comprou a geladeira, depois você comprou aquele negócio, você comprou mais alguma coisa na internet, mais uma câmera, tudo isso E aí começa a acumular pequenas parcelas, pequenas parcelas, pequenas parcelas, e de repente, 8 meses depois, 9, chega uma fatura de cartão Com um valor desorbitante que você nem imagina como chegou uma fatura tão alta Gastei 900 dólares E esse o que? Acumulou de todas essas parcelas, então, não vamos falar nesse vídeo sobre isso, mas controle de gastos da família é o primordial pra não ter exatamente esses problemas no cartão Beleza, Ben, mas já temos problemas no cartão, Ben, o que fazer agora? Simples, vamos entender o que pode acontecer Presta atenção, cartão de crédito é uma das dívidas mais complicadas e mais difíceis de pagar, por quê? Porque os juros cobrados nos cartões de crédito, estamos falando dos juros mais altos do mercado, estamos falando de juros de 15%, 18%, estamos falando de cartões de crédito anualmente que pode chegar a 500, 600, 700%, coisas que não dá pra acreditar Então, muito fácil perder controle quando você está devendo no cartão E aí, muitas pessoas começam a perder o controle E aí, como juros sobre juros, crescendo todo mês, de repente, começa a ser cobrança de valores absurdos E a pessoa, como ele não sabe lidar, ele começa a ficar desesperado Eu recebi mensagem de pessoas que até falam que eles estão pensando em fazer o pior, de tão desesperado que a pessoa faz Que a pessoa está, então, calma, eu vou explicar exatamente o que vai acontecer com você Quando você tem dívida no cartão, você só tem duas opções pra pagar, que eu sempre ensino meus mentorados Chama tudo ou nada, eu não vou ensinar tudo em método, depois veja, no final eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O vídeo de como você sai de dívidas do cartão Mas, o método principal fala duas coisas Ou você paga integralmente a alfatura, ou não paga um tostão Mas, bem, se eu não vou pagar um tostão, o que vai acontecer? E eu vou explicar agora Se você partiu pra tudo ou nada consciente ou inconsciente, porque você simplesmente não conseguia pagar Eu vou explicar pra vocês exatamente a consequência que vai acontecer As consequências são extremamente simples O que vocês entendem? Quando você não vai pagar o seu fator de cartão, você vai começar a não ser cobrado Em duas formas Teoricamente, judicial e extrajudicial Mas, na verdade, a única forma que vai ser é extrajudicial, que eu vou explicar pra você agora Quando você não consegue pagar o cartão, no começo você vai ser cobrado, muitas vezes, pelo seu gerente de banco Funcional do banco, simplesmente isso O que eles vão fazer? Eles vão entrar em contato e ver se você está disposto a pagar E vai tentar pressionar que você tem que pagar o cartão E vai No momento que você não consegue pagar, quando eles vão perceber que você não consegue pagar Eles vão poder partir pra dois caminhos O primeiro caminho, judicial Quer dizer, processar você O segundo, aquilo que a gente chama de extrajudicial Vender a sua dívida Por um escritor de cobrança Que vai continuar a tentativa de cobrar você São dois caminhos, judicial Ou, teoricamente, extrajudicial Simples A maior parte das pessoas, elas morrem do medo da judicial Porque ele fala, ai, minha dívida vai ser judiciada O que que vai acontecer? Porto, presta atenção Nada Como assim bem nada? Eu vou explicar pra vocês uma coisa Primeira coisa, extremamente raro Extremamente raro O banco entrar com processo judicial Contra devedores de cartão de crédito Por que bem? Simples Porque o cartão de crédito, eles têm juros abusivos Simplesmente isso Estamos falando de juros de 10, 12, 15, 18% ao mês Quando você vai Quando o banco vai na frente do juiz Ele precisa Ele vai pedir Entende o processo Ele pede do juiz Cobrar fulano Oh, fulano não está me pagando Cobra ele por mim, certo? Beleza Só que quando ele vai apresentar pro juiz A dívida E a dívida vai ser Astronômica Porque colocando Aplicando juros de 12, 15% todo mês O juiz vai olhar Mais um minutinho só Como chegou pra essa dívida tão alta? Aí o banco Entrasse pra ele e fala Não, a gente está cobrando 12% por mês 15, por isso que chegou Aí o juiz fala Não Aqui na justiça A gente aceita Que vocês cobram juros Mas não esses juros Aqui a gente aceita Os juros de média do mercado Os juros de média do mercado Obviamente eles mudam o tempo todo Mas pensem em alguma coisa Por volta de 2,5% Mais ou menos isso Pode ser mais alto Um pouquinho Menos Mas pensem em 2,5% Qualquer coisa que seja Mais alto Do que isso O banco não consegue Defender na frente do juiz Então ele nem vai Entendam isso? Então dívidas De cartão de crédito Não chega na justiça Não chega Ele só vai poder chegar Talvez se o devedor Tem muitas outras dívidas E aí eles fazem um bolão E colocam tudo junto Mas uma dívida sozinha Raramente chega Então o que o banco vai fazer? Como eu falei para vocês Tenta cobrar Tenta cobrar Tenta cobrar E não consegue cobrar Faz o que? Passa sua dívida Para um escritor de cobrança Bem, o que esse escritor de cobrança Pode fazer? Porque eles me ligam O dia todo Eles me entormentam A minha vida Vou falar para vocês Nada Como assim, Ben? Nada Zero Não, Ben Mas eles não podem ir para a justiça? Não Se eles pudessem ir para a justiça Já ia na justiça Com o próprio banco Ele não ia passar Ele só passa sua dívida Para o escritor de cobrança Porque ele já perdeu a esperança Para conseguir cobrar sozinho Só isso Então Se for para o escritor de cobrança Então esquece Já não tem o medo Entre aspas De judicializar essa dívida O que pode ser agora É só injeção de saco Mais nada Mas eles não podem fazer nada Nada Simplesmente isso Ben Mas você tem certeza nisso? Eu tenho certeza Não pode fazer nada O que eles podem fazer? Infelizar sua vida A maior parte das pessoas São ignorantes Eles não sabem as leis Não sabem as regras Não sabem Não tem educação financeira Então eles ficam apavorados Eles digam para você 20 vezes por dia 30 vezes por dia E muitas vezes Isso é ilegal E simplesmente Como você fica Extremamente apavorado Muitas vezes As pessoas ficam Correndo para o banco E fazem uma nova negociação Renegociação E ficam endividados Por mais alguns anos Na vida deles Simplesmente isso Então Quando chega para o ponto Descrito de cobrança A única coisa Que você precisa fazer É ficar firme Na sua proposta E qual é a sua proposta? A sua proposta é única Um dia Quando vai chegar Um valor decente Um valor que você Pode quitar De uma única vez Você vai pagar Até lá Você não negocia Você não paga parte Você não parcela Você não faz nada Você só espera Um dia Que vai chegar A proposta decente Que você vai ter dinheiro Para quitar de uma única vez Quando Encontre essas duas propostas Junto Você vai quitar E faça a única vez Bem, mas o que faz Que eles atormentam Minha vida? Eu vou deixar para você Aqui um vídeo Para ver exatamente Como você lida com eles É um vídeo Extremamente tranquilo Que vai te ensinar Exatamente como lidar com eles Mas o que eu quero Que você saiba Que é isso Só tem esses dois caminhos Judicial Que não vai E esta judicial Que não pode fazer nada E essas coisas Que eu já ouvi De perder casa Perder meu carro Filho Não vai acontecer Pode ficar tranquilo Simplesmente isso Como eu falei para vocês Isso não é uma dívida Que vai para a justiça E quem pode Entre aspas Bloquear sua conta Pegar seu carro Pegar sua casa Ou qualquer outra ideia Mirabolante que você tem É apenas Apenas No processo Apenas um juiz No final Do processo Jurídico Pronto Se você não está No processo jurídico Se você não foi intimado Então quer dizer Que não está recorrendo Processo Se não está recorrendo Processo Ninguém Pode mexer Não nas suas contas Não nas suas aplicações Não na sua poupança Não nas suas ações Não no seu carro Não na sua casa Não em nada Simplesmente isso Então enquanto não está Recorrendo um processo judicial Se quem está enchendo Seu saco É processo Ex-judicial Um escritório de cobrança Você já entendeu Exatamente o que pode reconhecer Que é praticamente nada Então só isso Então duas Coisas para olhar Primeiro Não endivida Controle suas contas de casa Para não usar o cartão de crédito Entrada para completar Rendimento Para completar Orçamento familiar Para não endividar Para não ter os todos os problemas E se você já fez todos os problemas Saiba Que não é fim do mundo Você não tem condições de pagar Você vai partir para tudo ou nada E um dia vai chegar Uma proposta decente Você vai quitar de uma única vez E vai resolver a sua vida Eu vou deixar para vocês Aqueles vídeos Que explicam mais detalhadamente Cada um dos passos Que eu falei Se você vai aplicar Ele é seu grande Para você Eu tenho Dezenas de milhões De alunos meus Que simplesmente Estavam enrolados Aprenderam o método Tudo ou nada E hoje tem vida nova Só isso Só não repetir esse erro Mais vezes Porque aí já Já não é humano E já é burris Repetir o mesmo erro Mais de uma vez Só isso Espero que esse vídeo Vai ajudar você Vai deixar você um pouquinho Mais calma Se inscreve no canal Que eu vou te ajudar No caminho da sua liberdade financeira E comenta aqui Se você realmente Essa dica te ajudou Ou compartilhou com outras pessoas Que precisam dessa dica Tá bom? Um beijo no coração E até o próximo E até o próximo